Tem jogador no radar do Fortaleza, não é só um, são dois gringos e um brasileiro que já passou pelo Leão. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes faz o seguinte, se tu não é um inscrito aqui da Rádio Cancha ainda, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha. Tem vídeo todos os dias, dois vídeos por dia, muito vídeo do Leão, então te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos de Fortaleza aqui na Rádio Cancha. Eu sou o Dião, eu falo aqui dessas possibilidades de reforços do Leão. Bom, vou começar aqui pela defesa. Ivan Torres, jogador do Olímpia, informação que saiu lá na imprensa do Paraguai de que o Fortaleza estaria interessado, ele é até feito proposta já por esse jogador do Olímpia do Paraguai, que é um lateral esquerdo de 29 anos de idade, que passou pelo Seu Portenho, pelo Colombo da Argentina, e pelo próprio Olímpia. É um jogador experiente e que tem contrato com o Olímpia até o final de 2022. O que eu acho disso? Conheço um pouco do jogador, mas eu simplesmente acho que lateral esquerda hoje não é tão prioridade assim no elenco do Fortaleza. Se for pra buscar um lateral esquerdo, tem que ser um jogador que chegue com moral de titular. Então teria que fazer uma análise bem feita desse jogador pra ver se ele tem realmente condições de ser um titular do Fortaleza. Jogador pra elenco na lateral esquerda, o Fortaleza realmente não está precisando hoje. Tem jogadores suficientes pra elenco. Talvez a conditação de um titular realmente seja interessante, mas elenco o Fortaleza tá bem servido. Outro gringo no radar do Fortaleza é o Joaquim Larivei. Jogador especulado em vários times do futebol brasileiro. Joga na Universidade do Chile atualmente, é um centroavante bem experiente. 36 anos, já passou pelo futebol japonês, já passou pelo futebol espanhol. Atualmente está jogando na Laúna, na Universidade do Chile. Foi especulado em Ceará, Botafogo, Juventude, Cuiabá e Atlético Paranaense. Tudo isso é uma informação do TNT Esportes que trouxe que esse jogador interessava a esses clubes. É um atacante experiente e esse sim tem que contratar o final do ano. Futebol chileno não é tão forte assim, então dá pra buscar essa contratação. E o Fortaleza tá precisando contratar mais um centroavante. Esse, como é um jogador experiente, bastante rodado, o futebol americano, pode de fato agregar. Porque o Fortaleza tá realmente precisando contratar mais um lateral esquerdo. Então, Larivei pode ser um jogador que agregue bastante no time do Fortaleza. E por último, mas não menos importante, um jogador que de fato o torcedor conhece muito bem. É o Edinho, que tá no Daejeon, da Coreia do Sul, já desde 2020. Jogador com passagem pelo Fortaleza, na época pertenciando os seus direitos ao Atlético Mineiro. E a informação que veio do povo é que o Fortaleza está monitorando e tem interesse na volta do Edinho. Esse eu acho que seria uma excelente contratação pro restante da temporada, principalmente pro Campeonato Brasileiro. Porque é um jogador qualificado, é um jogador que agrega muito no ataque, pode jogar em mais de uma posição, vai bem por dentro, vai bem pelos lados. É um jogador que conhece muito bem o clube, conhece a cidade, então não haveria necessidade de adaptação ao clube, à cidade, nada do tipo. E é um jogador que acrescenta qualidade. Eu acho que ele agregaria muito nisso no time do Fortaleza, seria um toque a mais de qualidade pro setor ofensivo, ainda que eu acho que ele seria titular do Fortaleza. O jogador que chegaria, pelo menos, pra brigar por titularidade. Então é um jogador que agregaria muito. E eu acho que pra disputa do Brasileirão, é interessante que o Fortaleza busque alguns titulares, pra que não sofra como sofreu na última temporada na reta final. Então, buscar um ou outro jogador titular, o Edinho, que no caso já conhece o clube e não precisa de adaptação, acho que é super interessante pro time do Fortaleza. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham, são jogadores que agregam de fato no Fortaleza ou não. Deixa um comentário aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo, um salve e tchau, tchau!